Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo anunciou hoje o novo piso salarial dos professores. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Luana, boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. O novo piso salarial dos professores será de R$ 2.298,80. O salário base foi reajustado em 7,64%, aumento acima da inflação que fechou 2016 em 6,29%. O valor deve ser pago para docentes com formação de nível médio, com atuação em escola pública e que trabalha em 40 horas por semana. O reajuste dos professores já deve ser pago a partir deste mês. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o aumento faz parte da política de valorização do professor. Vamos ver o que disse o ministro. Nós tivemos a missão de oficializar o cumprimento da legislação federal que estabelece o piso salarial para o exercício do magistério no Brasil. E anunciamos, no dia de hoje, que o piso dos professores irá para R$ 2.298,80. Um reajuste de 7,64%, o que significa um reajuste acima da inflação, cumprindo a legislação. É algo importante porque significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. E essa política vai ser perseguida pelo Ministério da Educação. Para ajudar a cumprir o piso dos professores, o governo federal repassa 10% do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para estados e municípios. O governo tinha até abril do ano seguinte para fazer esse repasse. Agora, segundo o ministro da Educação, o pagamento vai ser feito mensalmente. Por decisão do presidente Michel Temer, no final do ano passado, agora em dezembro, nós antecipamos o repasse dos recursos do Fundeb, que servirão também para o cumprimento do piso salarial, 1 bilhão e 250 milhões de reais, em números redondos, que foram repassados para os estados e municípios que recebem esse tipo de complementação. Já há uma decisão do governo de antecipar o pagamento para que a gente possa pagar mês a mês, a partir de janeiro deste ano. Então, essa decisão será honrada pelo presidente Temer e ele deve oficializar essa decisão até o final deste mês, para que, já em janeiro, os estados e municípios recebam o repasse da União, que de respeito ao exercício fiscal de 2017. E o presidente Michel Temer está a caminho da cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, para participar da inauguração de uma escola. Quem está lá é o repórter Leonardo Meire, que vai acompanhar o evento. Olá, Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Roberto. É isso mesmo, é a Escola Municipal Fuedi Temer. O nome da unidade de ensino é uma homenagem ao irmão do presidente da República. Fuedi foi advogado e também professor da Universidade de São Paulo e faleceu em 1995. Eu conversei mais cedo com o prefeito aqui da cidade, que é o Alberto Pereira Mourão, e ele estava me contando que tanto o presidente Michel Temer quanto o irmão dele, Fuedi, sempre tiveram uma história muito próxima aqui com a cidade, especialmente a partir dos anos 90. A escola aqui vai atender alunos do quinto ao nono ano do ensino fundamental e ela tem capacidade para até 1.330 estudantes. Ao todo o prédio tem 18 salas de aula, tem biblioteca, salas de múltiplo uso e de informática e também quadra poliesportiva. A inauguração aqui da escola faz parte das comemorações dos 50 anos de emancipação da cidade de Praia Grande, que, como você disse, fica aqui no litoral de São Paulo. E agora há pouco eu estava olhando aqui no telefone, estão fazendo 27 graus. Pena que não vai dar tempo de curtir a praia hoje aqui, Roberto. Voltamos com você aí no estúdio. Fica para outra vez, Leonardo. Obrigado pela sua participação aqui. E a Receita Federal vai lançar um serviço para permitir atualizar os dados do CPF pela internet. O repórter José Luiz Filho tem os detalhes dessa novidade para a gente. Boa tarde, José Luiz. Olá, Roberto. Boa tarde. Bom, o serviço poderá ser utilizado por brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, independentemente da idade. Para atualizar quaisquer dados cadastrais do CPF, como nome, endereço, telefone, o contribuinte deverá preencher um formulário eletrônico disponível no site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br. O novo serviço é gratuito, começa a funcionar na próxima segunda-feira, dia 16, e estará disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. Para quem preferir, o atual serviço, que é presencial, de alteração de CPF, continuará funcionando nas unidades de atendimento dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a cobrança de tarifa pelo serviço no valor de R$ 7,00. Outra novidade também, a partir da próxima segunda-feira, é o novo comprovante de inscrição e a consulta cadastral do CPF em QR Code, aquele quadradinho que parece um mosaico. O contribuinte poderá emitir o comprovante também pelo site da Receita. As vantagens do CPF com QR Code são a simplificação da checagem de autenticidade, mais agilidade em bancos e empresas públicas e privadas e ainda a redução do risco de fraudes. A Receita Federal ressalta que os CPFs e comprovantes emitidos de acordo com a legislação vigente à época continuam válidos. Roberto, volto com você aí em Brasília. Muito obrigado, Zé Luiz, pelas informações. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho